Oi meninas, voltei para mais um dia a dia com a Marcia Jacobina na cozinha. Hoje a gente vai fazer um estrogonofe de frango, tá? É bem facinho, é para as pessoas que realmente não sabem cozinhar, que quer o passo a passo. Eu aprendi, como eu já disse, com o meu marido a cozinhar. E no passo a passo, gente, é muito mais fácil. Você vê alguém fazendo, ah, pega lá o livro, você lê e você faz. Nem sempre é tão perfeito, é tão certinho. E quando teve coisas que eu aprendi a fazer muito bacana com uma blogueira, tipo, uma não várias, né, que eu fiquei vendo canais, e tipo, você no passo a passo, é outra coisa. Sai tudo certinho, tudo perfeito, impressionante. Então, eu também quero ajudar as minhas leituras, aquelas que estão começando. Eu sei que tem meninas novas que me seguem. Então, eu vim aqui para estar fazendo isso com vocês. Então, assim, hoje vai ser um estrogonofe, gente, é uma delícia. Todos dois, tanto de carne quanto de frango, é praticamente a mesma coisa. Sendo que do de frango, você usa... Eu gosto de usar esse aqui, que é o líquido de casa. É o caldo líquido de casa da Maggi, sabor galinha. E eu gosto de usar o sabor... Tem o picanha e o carne para carne. Eu vou mostrar os ingredientes a vocês. Já eu joguei um pouquinho ali para poder temperar. Já está tudo cortadinho. As pessoas, gente, estou chorando por causa da cebola. Ela me mata. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de me ver chorando. Está frio. Por isso que eu estou com esse casaco. Se vocês querem continuar assistindo a receitinha, continue comigo. Né? Bom, gente. Aqui está a galinha já cortadinha. Está vendo? Eu peguei uma... Uma bandeja daquela, né? E cortei em cubinhos. Limpei, claro, cortei em cubinhos. A gente vai precisar de um ketchup. Qualquer marca, tanto faz. Uma cebola ralada. Ele aqui para temperar. E a gente também vai usar na panela. E um tablet de... Eu não vou botar um inteiro, não. Porque ainda tem bastante. Eu vou botar esse aqui na panela com a cebola para dourar. E o creme de leite. Esses dois aqui já praticamente no final. Vocês vão ver todos o processo. E eu vou... Já está vendo aqui, ó. Eu já joguei. Agora eu vou temperar com vocês. Tá bom? Bom, gente. Eu não vou estar aparecendo. Mas vocês estão vendo aqui, né? Olha, hoje a iluminação está ótima, né, gente? Hoje eu não esqueci da iluminação, tá? Vou botar só mais um pouquinho. Porque eu vou ter... E lembrei que eu ia fazer com vocês. Vocês podem também estar temperando. Deixa eu só prender meu cabelo. Vocês também podem estar temperando com sazon, esses temperos da casa, pronto. Com sazon, tempero da casa, pronto. Tudo isso aí vocês podem estar temperando, tá? É porque eu gosto muito desse tempero aqui, gente. Não precisa de nada ficar no ponto. Não estou ganhando nada com isso. Fique bem clara, hein? Ai, eu tenho uma sorpresinha pra vocês. Mas depois, depois. Eu vou falar isso em outro vídeo. Bom, prontinho. Aqui na panela, a gente vai colocar a manteiga. Se ele não estava a tinteira, como eu falei, não vou colocar a tinteira. Mas, ó, a gente divide ao meio, no caso, no meio, no meio, no campo pai. Gente, isso é mentira. Gente, é sério. Esse play bomb aqui é que dá o tchan na receita. Olha aí. E aí a gente vem com a cebola, tá? E aí a gente vem com a cebola, tá? E aí a gente vem com a cebola, tá? Te ver, tá? Algo. A gente joga o frango. Antes de cortar o frango ali, gente. Eu vou jogar uma colherzinha dessa aqui Mas por exemplo, como contém um pouco de sal aqui, não vou ficar arriscando muito, né? Seria o molho shoyu na carne também, é aqui também, seria um outro molho shoyu Só que eu não tomo muito shoyu Então vai esse taldo Líquido de casa, né? Paldo líquido de casa da Maggi, que é daqui de galinha Se fosse de casa, desse tipo de couro de carro E sim, agora colocamos a cremina Tem gente que faz totalmente diferente, que eu sei, disso daqui Eu pediria que vocês experimentassem dessa maneira Vocês não vão se preocupar E deixem aqui nos comentários Se você realmente gostou Deste aqui, se você fez e gostou E se você quiser e gravar Eu quero ver, hein? Esse aqui eu não comprei de ninguém Realmente só aprendi com o meu maritinho Então O jeitinho que ele faz, ele é maravilhoso na cozinha E o da carne é diferente A gente coloca a carne, deixa cozinhar Espera, vai soltando aquela água A gente vai tirando, e tirando, e tirando Até pra poder fazer bastante água Só que o frango ali tem uma coisa boa Ele solta muita água Então a gente não tem recebência Reservando aquela água Aqui não Aqui ele solta uma água perfeita Que já ajuda A gente a Tá colocando já o O creme de leite Direto Deixa eu dar uma diminuída aqui Você diminui o fogo Que é pra poder soltar essa água mesmo Entendeu? Hoje é segunda-feira, tá? Não sei quando que vai o ar Porque eu tenho alguns vídeos já Só pra liberar No YouTube Mas eu tô divulgando os outros Então Eu tô segurando um pouco Com esses que eu já tenho Até como a gente vai viajar Eu vou tá liberando pra vocês Vídeos Não da viagem Porque eu não sei se eu vou conseguir editar Na viagem Mas eu acho que a gente me segue no Instagram Vão ter fotos aí da viagem E tudo mais Porque eu acho que Eu acho que é muito cansado no hotel E não vou ter Sabe? Assim Pique pra estar editando vídeo Não sei, né? Não sei Só vou saber suar Mas eu acho assim Que vai ser um pouco difícil Então bem provável Quem me segue no Instagram Que é Marcia Já combina Sete e nove Vão ver a viagem Gente Tudo de bom Tá postando fotos Essas coisas Uns videozinhos pequenos Mas é isso aí Aí agora a gente Ó Já tá tudo bem cozidinho Não tem nenhum aqui Sem estar cozidinho Agora a gente vai deixar O que? Soltar a água Deixa eu deixar pra soltar a água Deixa eu colocar A cebolinha Deixa eu colocar o joaquinho E vamos deixar cozinhar Soltar um pouco da água Tá? De um pouco da água E daqui a pouco a gente volta Ó Tá vendo, meninas? Agora O que a gente vai fazer? Colocar O creme de leite Tá? Então eu vou botar vocês ali Bom, gente Já está Mesmo prontinho O que que falta aqui? Champion Bom, meninas Agora quem vai estar Experimentando Minha comidinha Deliciosa Porque eu já experimentei Está divina Então é a Yasmin Jacobina Vai lá, menina Posso mesmo? Olha aqui Como é que tá o prato E aí, filha? Passou? Ela ama essa comida Tá divina Olha Estrogonofe Arrozinho E batata palha, gente É perfeito É perfeito Perfeito Tá? Então fique aí Bom, meninas Espero que tenham gostado Eu já jantei Minha filha também Adorou Agora quando meu marido Chegar do trabalho Ele vai amar Porque ele ama Essa comida Aqui em casa Todo mundo gosta Do estrogonofe Tanto de carne Quanto de frango Eu acho que eu gosto Eu gosto mais Um pouco mais Do de frango Do que do de carne E Então Espero que ajude você A estar fazendo Uma comidinha Você que nunca fez É muito fácil Dá pra fazer Tranquilo Dá pra surpreender Entendeu? Suas paz Mas calma Se você não sabe Mexer com fogo Então Tem que ter um aduco Por perto Tá bom? Mas se você Já Vai na cozinha Já consegue Mexer com fogo Com o clube direitinho Eu aconselho Eu não ficar mexendo Muito com faca Não, sabe? Minha filha tem 12 anos Eu não Coiso muito ela com faca Não, mas Já sabe Né? De vez em quando Ela vem pra cozinha E quer fazer umas Artezinhas Eu deixo Porque Tem que fazer mesmo Tem que aprender Né? Eu mesma Só fui aprender A cozinhar Por Vim 21 anos Quando eu casei Gente Olha Quando eu casei Que eu fui aprender A cozinhar Porque minha avó Não gostava De Não Sai daqui Cozinha Também era criada Que nem uma princesa Né? Eu chegava Sentava Comia E ia embora Ela vinha Pegava prato Levava Lavava Sabe? Uma princesinha mesmo Então assim Já minha filha Não Vai lá Eu não fazia nada A única coisa que eu passei É fazer assim Depois de muito tempo Ela Ah você vai aprender Lavar uma banheira Aprender a fazer isso Lavar uma louça Só que ela não ficava exigindo Eu fazer essas coisas Mas Aí casei Não faço nada De lavar essas coisas Porque tem a menina Que vem aqui e tal Mas A gente tem que saber Né? Bom É Então Fica aí a dica Tá? Estaganofe de frango Delícia Você não vai se arrepender Tá? Gente Se gostou Então gostei Pra mim Se inscreva No canal Tá? Se você não é inscrito Aqui embaixo Tem o rosinha É inscrito Marcia Jacobinus Eu já achei rosa Porque esses meninos Joram rosa Sério E outra coisa também Que eu comentei Durante o vídeo Pra vocês se inscreverem No Instagram Que eu vou estar jogando Fotos lá Bem legais Agora em agosto Da viagem E tudo mais E a edição mesmo Do vídeo Só vai vir depois E tudo mais Então Entra no meu Instagram MarciaJacobina79 Pra gente estar podendo Estar trocando Eu também sigo vocês Sem problema algum É isso aí meninas Beijos E tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau